Olá pessoal, com vocês no canal Matemática de Forma Fácil. Na aula 363, estarei continuando aquele breve curso de Geometria Analítica. No caso, vamos continuar falando sobre posição relativa entre reta e circunferência. Terceiro caso, que é secante. Então, quando a distância do centro da circunferência e a reta for menor que o raio, temos o caso de secante, ou seja, o raio é maior que a distância entre o centro e a reta. Vamos tratar desse exercício, aqui como primeiro exercício, encontrar a posição relativa entre a reta x menos y mais 3 igual a 0 e a circunferência x² mais y² mais 2x menos 6y menos 15 igual a 0. Então, eu vou fazer passo a passo, como eu sempre costumo fazer, mas, havendo dúvida da parte de vocês, escrevam nos comentários. Eu peço, quem não é inscrito, se inscreva no canal gratuitamente, ative as notificações, o sininho das notificações, mande comentário, faça pergunta, se acaso você não entendeu alguma parte do vídeo, eu estarei respondendo com vocês, tá bom? Vamos lá! Então, eu tenho aqui o primeiro exercício, a reta e a circunferência. Já vou passar para o rascunho, vou transportar já aqui a circunferência. Primeiro, eu faço aquele passo a passo da circunferência. São os coeficientes da circunferência, que eu sempre resolvo pelo método dos coeficientes, para encontrar o centro da circunferência e o raio da circunferência. Eu gosto de fazer pelos coeficientes, já expliquei várias vezes para vocês, eu creio que não tem dúvida, mas, havendo dúvida, estamos à disposição. Então, o x centro, o centro em x, será igual a menos d sobre 2a. Essa fórmula é fixa, tá? Então, o x centro, para essa circunferência, é igual a menos d, seria menos 2 sobre 2, que multiplica 1, que o a vale 1, beleza? Nesse caso, temos o centro em x, igual a menos 2 dividido por 2, que vai dar menos 1. Agora, pessoal, para encontrarmos o y centro, nós vamos trabalhar com a fórmula menos z sobre 2a, tá bom? Então, o centro dessa circunferência em y será igual a menos menos 6, né? Então, eu vou pôr aqui menos menos 6, que vai dar, logicamente, mais 6. Então, o y centro dessa circunferência é igual a menos menos 6, que vai dar 6 positivo, dividido por 2, que vai dar 3. Bom, já tem aqui, galerinha, o centro, que é menos 1 e 3. Vamos passar agora a encontrar o raio dessa circunferência, que é a raiz quadrada, né? De d² mais e² menos 4af, tudo sobre 4a². Já vou colocando os números nos devidos lugares. Então, eu vou ter raiz quadrada de d², que é 2a², que está positivo, 2a², mais menos 6a², que é o e, né? Menos 6a², menos 4 vezes 1, que é o coeficiente que está aqui x², né? É o coeficiente que acompanha o x², vezes menos 15, tudo sobre 4, tudo bem? Na linha de baixo, eu vou ter que raio é igual a 4, raiz de 4, mais 36, menos 4 vezes menos 15, vai dar mais 60, dividido por 4. Raio será igual a raiz de 4 com 36, 40, com 60 dá 100. 100 dividido por 4, isto implica que o meu raio será igual a raiz de 25, que o meu raio, na verdade, vale 5. Olha só, anota aí. Bom, então, encontramos o centro em x, que é menos 1. Acompanha direitinho aí, ó. Estou levantando a folha, fiz números grandes para não ter nenhuma dúvida. O y centro, que é o centro da circunferência em y, vale 3. E o raio, 5. Agora, galera, para finalizar o exercício rapidamente, com boa explicação, com os comentários que eu faço, eu vou ter dcr igual módulo. Agora, eu vou pegar os coeficientes, né? Os coeficientes da reta, que é 1, menos 1 e 3. Então, eu vou pôr aqui, 1 vezes x, meu x vale menos 1. Vai anotando aí o que eu estou fazendo, ó. 1 vezes menos 1. Menos, olha só, menos y aqui, ó. Olha só, menos y aqui. Então, vai ficar menos 3. Que o meu y vale 3 positivo, então vai ficar menos 3. Continuando aqui, eu tenho mais 3 também, mais 3 dentro do módulo. Sobre os coeficientes a e b ao quadrado e b ao quadrado da reta, tá? Que é 1 para y e menos 1 para y. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Então, distância do centro da circunferência ou distância da circunferência reta será igual a 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 3 mais 3. Que eu vou cortar aqui e vou cortar aqui. Sobre raiz quadrada de 2. Tá básico, né? 1 ao quadrado dá 1 e menos 1 ao quadrado dá 1. E 1 mais 1 dá 2. Então, isto implica que DCR, a distância, será igual... Módulo de menos 1, já vou fazendo uma tacada só. Ele está em barra de módulo. Então, torna-se positivo. Então, é 1 sobre raiz de 2. Multiplico em cima e embaixo por raiz de 2, que é uma necessidade de racionalizar. Eu vou ter raiz de 2 sobre 2. Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 não dá raiz de 4? Raiz de 4 igual a 2. Então, DCR, olha só. DCR igual a raiz de 2 dividido por 2. Aproximadamente, a raiz de 2 é 1,41. Vamos pôr 1,40 dividido por 2 vai dar 0,7. Então, galerinha, olha só. Aqui, resposta. Resposta. Nessa folha de cálculo aqui, ó. DCR menor que o raio. Porque o raio é 5, é grandão. Em vista do DCR, que é 0,7. Então, é secante. Rapidinho, pessoal. Não enrolei, fui rápido. Então, tá aí. Mais um exercício que eu resolvi no meu canal, né? Aula 363. Deixa seu like, deixa seu comentário, tá? Compartilha com a galera de vocês. Pro YouTube ver que meus vídeos estão sendo vistados, estão tendo utilidade. Tá bom, galerinha? Passo a passo, tudo comentado. Fiquem todos com Deus e abraços. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.